E lá vem Corinthians, Luciano, levantou na entrada da área, a chance do Corinthians é boa, na trave! Batou na trave o chute do Maicon, explodiu na trave! O Corinthians veio pra cima no início do primeiro tempo, Maicon ficou cara a cara com Antony Silva, veja mais uma vez! Entrou em velocidade, matou no peito, chutou na trave! Quase o primeiro gol do Corinthians, pra você curtir de novo, Maicon na trave! Bom drible, passou na boa no primeiro lance, ainda Fagner, ótimo toque no meio! Olha a chance, Luka! Gol! É do Corinthians! Luka! Luka coloca o Corinthians na frente! Pro Henrique dividiu, a bola sobrou limpa pro Luka! Luka, cara a cara com Antony Silva, veja! Bola travada, dividida, Luka acreditou e chutou no canto! Luka! Um pro Corinthians! Zero pro Serro Portenho! Luka! A bola foi chutada ali, dividida pelo Bruno Henrique, o Luka acreditou! Luka coloca o Corinthians na frente, Corinthians um! Serro zero! Vem pra entrada da área, Luka, boa distribuição, ótima bola! Giovani Augusto, cara a cara por baixo, pro Endel! Passou na frente dele, estava completamente livre! Quase o segundo, o Endel! Como elemento surpresa, no meio da marcação, William Machado! Quase o segundo do Corinthians! Quase o segundo, e o Corinthians jogando muito bem, Luiz, até agora! Troca de passes, envolvimento, jogadores chegando como elemento surpresa, já foi como o Henrique! Agora o Endel, na posição de centroavante, por muito pouco não amplia! Giovani Augusto, Guilherme pediu e recebeu na entrada da área! Boa bola, lá vem o Corinthians, Luka! Subiu um pouquinho! O goleirão olhou! Antony Silva olhou! Aí o sorriso do Luka! Veja mais uma vez, estava livre pedindo, Maurício Noriega! Bateu bonito, bateu de chapa! Quase faz um golaço, bateu com muita consciência, não tinha nenhuma chance para o Antony Silva! O Corinthians faz um dos melhores jogos, se não o melhor jogo! Faz o toque, volta o lance com o Guilherme! Giovani Augusto, colocado no canto! Buscou o Antony Silva, é escanteio! A torcida gosta, veja aí mais uma vez! Finalização de Giovani Augusto para a defesa de Antony Silva! É escanteio para o Corinthians! Para você curtir de novo! Foi no cantinho! O ataque do Corinthians pode ser perigoso, tem espaço o Fagner, Luciano pediu, Fagner puxou para o meio, para o Guilherme, a devolução! Fagner! Tocou ele, Luka! O Corinthians vem no toque de bola, veja mais uma vez, Fagner tinha condição legal, e aí marcado o impedimento na sequência! Não foi impedimento não, ele não deu não! Não deu não! Porque a bola não veio para o Luciano, a bola foi para o Luka! Então, condição legal! Luka, no lençol, botou na frente! Está bonito ainda, Luka fazendo fila, Luka bateu! Na trave! Olha o desligo, ele beliscou o pé da trave, que jogadaça do Luka! Para você curtir de novo, o lençol, vamos nessa! Na cabeça, na grama, no peito, fazendo fila, Luka! O goleiro toca e ela ainda raspa a trave! Defesa de Antônio Silva, quase um golaço do Luka! Giovanni Augusto, passou liso, passou na boa! Deixou o Valdez para trás, só que ele não tinha muitos jogadores à frente dele, por isso voltou o lance! Tem espaço o Maicon, o Wendel pediu, Maicon na entrada da área, ajeitou! Trabalhou com o Luka dentro da grande área, tem cruzamento, toque para trás! Gol! É do Corinthians, Mareco contra! Mareco toca de cabeça para trás! Veja mais uma vez! O cruzamento procurava o Guilherme, Mareco toca de cabeça, ela morre no ângulo de Antônio Silva! Vitor Mareco contra! É o segundo gol do Corinthians! Corinthians 2! Cego o porteio, 0! Mareco tocou de cabeça para trás! William Machado! Isso não se faz, William! Isso não se faz, mas é a noite iluminada do Luka! Fabro! Tite orienta o time, o Corinthians ganha! Giovanni Augusto encara a marcação, dá uma entortada no Alonso! Ainda Giovanni Augusto procura alguém, levanta a cabeça! Toca boa bola na entrada da área, Guilherme ajeitou para o meio! Lá vem o cruzamento, olha o chute do Luciano! O Maicon deixou o Luciano na cara do gol! Jogada sempre bem trabalhada, de pé em pé, olha o Maicon! Olha a visão do Maicon! E o Luciano tinha condição, tive a impressão de que o Alonso estava na mesma linha! A arbitragem deu condição legal! Alonso! Vem no toque de bola! Ortigosa, o toque para o Alonso, cruzamento! Olha a chegada! Bonet perdeu! Bonet bateu livre! Cássio defendeu para o Corinthians! Jogada bem trabalhada pela esquerda! Bola passa pelo Iago, chega no Bonet! Tentativa de tabela do Fabro! Tem cruzamento, Beltran! Cabeceou livre para fora! Cássio manda para frente, vai acabar o jogo! O Corinthians faz 2 a 0 no Serro Portenho!